Olá galera, saudações historiográficas, eu sou o professor Kedmo Paixão e vou estar com vocês no curso online, agora do PHD Cursos, o melhor pra você. Primeiro, eu já destaco pra vocês, lá no teu edital, diz assim ó, primeiras civilizações. É claro, falar em primeiras civilizações é falar sobre Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios e os Persas. Vou dividir em dois blocos, esse primeiro bloco eu vou falar sobre Egito e Mesopotâmia, mas não podemos falar de Egito e Mesopotâmia sem antes abordarmos, claro, a parte do crescente fértil, chamamos o berço das grandes civilizações. Então ó, primeiro ponto sobre o crescente fértil, lembra aqui ó, berço é o berço, berço das primeiras civilizações. Por quê? Porque nós tivemos originalmente Egito e Mesopotâmia, baseado inclusive nos rios, na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, no Egito, Rio Nilo. Cada vez mais eles ficaram aglutinados, próximos aos rios, que obviamente dá as melhores condições de sobrevivência e potencializar a agricultura. Por isso mesmo as primeiras civilizações, é o berço das primeiras civilizações. Mas onde está localizado esse momento aqui? Esse crescente fértil? Basicamente ó, lembra aí, atual Iraque, atual Iraque, até o grandioso Egito, pegando esses territórios que falei, Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Hebreus e também os Persas. Mas a questão que não quer calar, por que chamado de crescente fértil? Crescente, não por acaso, porque como vocês podem ver ali, crescente aborda todo um processo que o seu tracejado é de uma lua no seu estágio quarto crescente. E aí tem também a presença dos grandes rios que deixam as terras propícias à agricultura. Portanto, lembra aqui ó, falar de crescente fértil é, berço das primeiras civilizações, atual Iraque até o Egito, essas regiões que acabei de falar para os senhores. E outra coisa também, lembre a presença de grandes, grandes rios e a presença de terras férteis, férteis, que deixam então a terra propícia à agricultura. Por isso mesmo, você não pode esquecer ó, é um ponto básico, lembre, crescente fértil, não esquece. Agora sim, vamos entrar nesse contexto do Egito, vamos para a Mesopotâmia, os dois grandes blocos. Primeiro ó, vem, Mesopotâmia, Mesopotâmia, Mesomesopotâmia. Primeiro, localização atual, atual, lembre, Iraque, atual Iraque. Um território que é meio castigado pelo seu clima, mas a presença dos grandes rios permitem o desenvolvimento da agricultura. Então ó, quais são esses rios? Podemos inclusive dizer ó, 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 assim ó, Mesopotâmia. Vou colocar mais ou menos para a gente entender, tá? Essa partezinha aqui ó, é a própria Mesopotâmia. Então temos a Mesopotâmia. E tem o rio Tigre, o rio Tigre e o rio, e o rio Eufrates, tá? Rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia, portanto, significa terra entre rios, é o primeiro ponto. Então lembrou aqui ó, Mesopotâmia, lembre, terra entre rios, rio Tigre e Eufrates. Claro, mas como nós já vimos, se de fato é terra entre rios e é um território um tanto inóspito, é um território um tanto árido, então a presença desses rios desenvolveram significativamente os territórios para também trazerem condições favoráveis como a agricultura. Então, dentro da parte da economia, vocês devem pegar. Economia não pode falhar. Lembre aqui ó, eu tenho baseado na agricultura. Lembra de agricultura, mas desenvolveram também a parte do comércio. E além do comércio, tem o próprio artesanato. Então economia, agricultura, comércio e também o artesanato são os pontos econômicos. Mas, claro, que você também não pode esquecer aqui ó, dentro da sua política, bom professor, e a política, como era esta política? Era uma política voltada, acima de tudo, para uma teocracia. Ou seja, o que é uma teocracia? É o poder vinculativo, Deus e Kratos. Theo, Deus. Kratos, poder. Poder de Deus. Existe uma vinculação do poder religioso, mais o poder político, mais o poder político. Ou seja, o poder dos grandes representantes estava justificado pelo poder religioso. No caso da Mesopotâmia, os representantes, eles eram representantes dos deuses. Então é um poder altamente teocrático. É um poder dos grandes representantes, claro, que religiosamente eles eram deístas. Eles também adoravam várias divindades. E divindades que representavam as forças, os fenômenos naturais. Então lembra que de política é importante. Vou apagando. Já deu o teu print? Já deu a tua foto? Já pegou aí? Já tirou? Já registrou? Então vem agora, viu? Eu vou aqui apagando com vocês a parte do crescente fértil para darmos continuidade à Mesopotâmia. Um assunto relativamente interessante. Eu digo a você, ô professor, mas qual é a frequência? Qual é a porcentagem disso, de fato, lá na CESP? Eu digo a vocês que não é tão expressivo assim. Mas como nós precisamos preencher todas as lacunas, as arestas, então, ó, não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Aqui estamos para fechar a prova. Aqui estamos para preencher tudo e fazer que você, de fato, tenha uma aprovação significativa. Então, ó, quando a gente fala de política, lembra de teocracia. Você também vai lembrar aqui de uma outra condição. Dentro aqui ainda de Mesopotâmia, você vai lembrar de um aspecto significativo. Qual é esse aspecto significativo? Os diversos povos que ali estiveram. Os diversos povos. Vamos para eles. Além disso, ó, lembre de religião. É uma religião altamente calcêntrica, altamente politeísta, politeísta. Ou seja, adoravam várias divindades, como eu falei, trovão, a chuva, os rios. Então, fenômenos e também entidades que eram mais, digamos, naturais. Então, ó, chega aqui os diversos povos que ali adentraram. Quais foram esses diversos povos que aqui estiveram? Veja, primeiro encontramos os chamados sumérios. Quem são os sumérios? Os sumérios, inclusive, eram um povo que estava na partezinha mais sul da Mesopotâmia. Então, encontramos aqui os sumérios. Quais foram as suas vastas realizações? Primeiro, lembre de formação. Formação de cidades, cidades-estado. O que são cidades-estado? São cidades descentralizadas. Ou seja, são cidades independentes. São cidades autônomas umas das outras. Existiam várias cidades aqui dentro da Suméria, como Uruk, várias e várias e várias regiões, várias cidades-estado que tinham um poder autônomo umas das outras. Então, formação de cidades-estados eram independentes. Eu também digo aqui, ó, a própria invenção da roda, feita pelos chamados sumerianos. Outra parte importantíssima, a invenção da escrita. A invenção, a invenção da escrita. E que escrita foi essa? A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme. Um aspecto ideográfico. É um ideograma. É um pictograma. Então, a gente encontra aqui desenhos que representavam ideias. Este é o ponto. Vale também destacar aqui, ó, no aspecto arquitetônico, os zigurates. Olha, dentro da arquitetura. Dentro da arquitetura, encontramos os chamados zigurates. E o que eram esses zigurates? Era uma espécie de templo. E de armazém também, de depósito. E vocês vão encontrar o seguinte aqui comigo, ó. Lembre-se, zigurates, depósito. Ó, depósito. É um aspecto de templo. Ah, professor, se eu poderia representá-lo? Claro, posso agora pra você. Venha. Ó, é uma espécie escalonada, ó. É escalonada. Onde um andar é sempre menor do que o outro, da base até o topo. Então, é isso aqui, ó. Olha como é, ah, professor. Isso aí tá lembrando uma pirâmide. É um aspecto piramidal. Pode, sim, lembrar uma pirâmide. Porém, lembre-se, pirâmide é Egito. Aqui a gente tem os zigurates. Essa parte, mais propriamente, aqui no topo, era o que a gente chamava de templo. Isso aqui antes, embaixo, era chamado de depósito. Porém, depois virou tudo uma espécie de templo, tá? Se a gente for, por exemplo, pra os Emirados Árabes, que, inclusive, eu tenho certeza que todos nós já fomos aí, inclusive, várias vezes vocês também. E tem quem nunca foi pros Emirados Árabes, na verdade, fácil ir. Então, o que acontece? Lá tem muito, muito, muito templo que representam o chamado zigurates. Massa? Então, lembre aqui dos chamados sumerianos. Então, eu tenho os sumérios. E, partindo um pouco mais adiante, encontramos o outro povo, que vai, na verdade, contrapor o princípio político desses aí, dos chamados sumerianos. São os acadianos. Os acadios. Quem são os acadianos? Bem, os acadianos, eles fizeram apenas uma realização. Eu digo a você que, na minha experiência, já tenho mais aí uns 15 anos de estrada, e o que acontece é, nós percebemos, caindo com pouquíssima frequência, uma coisa que vi caindo sobre os acadianos, foi exatamente que eles promoveram, eles promoveram o processo de centralização. Então, esses acadianos, existe a unificação. Unificação com o rei chamado Sargão I. Este é o grande rei. Veja, observe que os sumerianos, eles formaram cidades-estado, que eram cidades descentralizadas. Quando esses acadianos chegaram, e aí houve a formação da centralização com o rei Sargão I. Primeiro, é a centralização política-administrativa. Se antes as cidades tinham autonomia umas das outras, agora não mais. Agora, existe toda a cidade que deve estar simplesmente direcionada para aquele rei. No caso, Sargão I. Todos eles devem atender as necessidades de um estado centralizado, que no caso é Sargão I. E agora, venha também para um outro, os chamados Amoritas. Quem são os Amoritas? Também chamados de Babilônios. São os chamados Babilônios. Esses Babilônios que puseram agora a capital na Babilônia, por isso chamados de Babilônios, aí eu já destaco para vocês uma coisa. Carinha, você não vai esquecer. Quando eu falar o nome desse rei, você rapidamente vai fazer menção, vai se remeter exatamente à sua grande realização. Encontramos, então, aqui o rei chamado Amorabe. Falar de Amorabe é falar de que? É do seu código. Então, lembra aqui de código de Amorabe. Desse lado da telinha, você vai completar o que eu vou falar. Olho por olho, dente por dente. Professor, mas isso significa o quê? Olho por olho. Olha, olha, ei, olha, olha o olhinho, ó. Olho, ei, olha o olhinho. Olho por olho, dente por dente. Vou até botar aqui o dentinho também, ó. Ó, ei, ei, ó. Olho, tá parecendo mais uma... Horrível. Mas bem, ó. Olho por olho e dente por dente. Significa o quê? Significa pagar na mesma moeda. O castigo será equivalente, de fato, ao crime cometido. É o princípio da equivalência. Olho por olho, dente por dente. Vamos lá. Cita um exemplo, professor. Se um arquiteto, ele constrói uma casa, mas não a constrói suficientemente segura, e a casa termina ruindo, caindo. E agora? Quem morre? Morre o proprietário. Se morre o proprietário, quem vai sofrer a punição? O arquiteto. Ele também é passivo de morte. Vamos agora transformar um pouco essa exemplificação. Digamos que o arquiteto construiu uma casa, mas não sólida o suficiente, ela caiu. E matou o filho do proprietário. Quem morre, além do filho do proprietário, morrerá o filho do arquiteto. Percebe, então, a questão da equivalência? Quando falamos em olho por olho, dente por dente, eu preciso que vocês também analisem uma situação bastante significativa. Não é sempre, tá, gente? Como é na sociedade atual, a gente sabe que tem o princípio da isonomia, todos nós somos iguais perante a lei. Mas é importante lembrarmos que leva-se em consideração também, pelo menos na prática, muitas questões sociais e econômicas. Naquele instante, também. Isso se equivalia apenas para nobres, mas entre pobre e nobre a relação já era diferente. Então, mudava-se mediante a classe social que você, na verdade, tivesse nascido. Porque é uma sociedade estamental, é uma sociedade hierarquizada, sem mobilidade social. Tudo bem? Então, lembra disso. Olho por olho, dente por dente. É o nosso princípio. Olho, olho por olho. E dente, e dente por dente. Olho por olho, dente por dente. É o princípio da equivalência. Mas lembre, claro, que existe essa diferenciação social. Só pra você. Então, veja. Primeiro tem os sumérios, os acadios, os amoritas. E agora a gente entra nos mais violentos povos. São chamados assírios. Vem comigo, olha o que os assírios, então, fizeram. Quando fala sobre assírios, é falar sobre violência. É falar sobre guerra. É falar sobre guerreiros. Então, encontramos aqui, esse cidadão, dentro desse povo chamado assírios. Assírios. Quem são os assírios? Mas assim, eles estavam já na partezinha mais norte da Mesopotâmia, numa região chamada de Assur. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa agora. Assur significa lugar de passagem. Olha o nome. Lugar de passagem. Se é um lugar de passagem, portanto, é um lugar altamente suscetível. É um lugar vulnerável a diversas invasões. Então, não é a violência pela violência. Percebemos com isso que, obviamente, eles vão desenvolver um aspecto belicoso, um aspecto bravo de guerra. Para quê? Para proteger a sua nação. E esse aí é um ponto que é até legal você pegar, porque vai que faz essa vinculação com os assírios, falar ali, ó, de soldados, de exército permanente. É o que eles foram, ó, e desenvolveram. Primeiro, primeiro exército, primeiro exército permanente. Primeiro exército permanente. Você vai lembrar de crueldade. Crueldade. Você vai lembrar de violência. Você vai lembrar de povos guerreiros. Eram eles. Sabe quem era o grande líder aqui, ó? Era o rei chamado Assurbanipal. Assurbanipal. Cuidado com a pronúncia. A questão toda é o seguinte, ó. Quando fala de Assurbanipal, ele trazia consigo poemas, inclusive, de exaltação, exaltação para os seus feitos, quando ele dominava determinada região. E aí, eu trago para vocês o que ele de fato fazia. Vejam, eu vou sair aqui da telinha e vou entrar, tecnicamente, incorporando Assurbanipal. Três mil dos seus guerreiros passei pelas armas, entreguei muitos às chamas e fiz um grande número de prisioneiros vivos. A uns, cortei mãos e dedos. A outros, nariz e orelhas. Fiz um feixe de vivos e outros de cabeça. Joguei moços e moças às chamas. Esse é Assurbanipal. Perceba a crueldade e como ele se expressava. Sabe qual é a intenção? A intenção é simples. É somente para poder lançar para os outros que eles eram cruéis e que, obviamente, precisavam desenvolver um aspecto guerreiro, belicoso, para se proteger. Tudo bem? Então, lembre aqui de Assurbanipal e vale destacar, claro, os chamados Amois, chamados Caldeus, Caldeus. Vocês vão lembrar de um cara, o chamado Rei Nabucodonosor, que, inclusive, foi um dos grandes artífices e o cara que fez uma das sete maravilhas do mundo antigo, que é jardins, ó, jardins suspensos, suspensos da Babilônia, suspensos da Babilônia, tranquilo, queridos? Inclusive, ó, para a gente fazer o fechamento, lembre aqui, ó, desses que acabei de falar para vocês. Olha ali, ó, Acáteos, tem os Assírios, tem os Caldeus, tem os chamados Amoritas, os Sumérios. Deixa eu dizer para vocês, ó, fiz até uma musiquinha. É uma musiquinha assim, ó, pega tudo que a gente falou até agora. Mesó, Mesopotâmia... É uma musiquinha da Xuxa, ninguém tem nada a ver com isso. Quando era baixinho, eu adorava Xuxa. E era assim, ó... Mesó, Mesopotâmia, é terra entre rios, fica entre os rios Tigre e Eufrates, com diversos povos ali. Um deles são os Sumérios, os outros os Acáteis, ainda temos Amoritas. Os Assírios e os Caldeus, eles eram politeístas, ó, 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 viviam da agricultura, ó, 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 E também do comércio, ó, 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 é a Mesopotâmia que vai dando o seu alô. E lari, 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 e, ó, 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 é a Xuxa Preta que vai dando o seu alô. Beleza, galera? Então vem comigo, porque aqui é PHD, curso! As suas chances e aprovação se multiplicam, se exponencializam. Vem comigo! E agora a gente já passa pra quê? Para, nesses momentos finais, falarmos sobre Egito. Então, ó, falamos sobre Mesopotâmia. E agora vem para a parte do Egito, que, cá pra nós, muito se parece nos seus aspectos econômicos com a Grande Mesopotâmia. Chega! Vem comigo! Vem! Lembra aqui, ó, de Egito, Egito Antigo. Quais são os aspectos do Egito Antigo? Primeiro ponto, a sua localização. Lembra aí, ó, Nordeste, Nordeste da África. Nordeste da África. Vai lembrar aqui da presença de quê? Do Rio Nilo. A presença do Rio Nilo. Inclusive, o próprio Heródoto, que era um historiador grego, passando pelas terras do Egito, havia dito. O Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Ou seja, dizendo que a sobrevivência nesse lugar só era possível graças, efetivamente, à presença do Rio Nilo. É uma dádiva, é um presente. Por isso, era enaltecido, louvado, engrandecido como o verdadeiro Deus. Então, lembra aqui de Egito, que trazia alguns pontos de, obviamente, proteção natural. Por quê? Porque é rodeado de desertos, tá, gente? Rodeado de desertos. Com isso, ó, a presença de mares também, o que tem uma proteção, proteção natural. O que explica o Egito tendo uma vida longínqua, uma vida cada vez mais protelada, culturalmente falando. Então, não esquece, Egito, antigo, as suas características mais geográficas. Mas lembre também, dentro desse aspecto, a sua economia. Muito se parece com os chamados mesopotâmicos. Veja, economia, graças aos rios, aqui no caso, o Rio Nilo, vai trazer também um aspecto econômico baseado na agricultura. Claro que também desenvolveram e potencializaram o comércio e artesanato. Mas o ponto principal, a condição sine qua non de crescimento e sobrevivência aqui, era baseado na agricultura. Isso você não pode esquecer. Claro que também, ó, desenvolve a questão da política. Falando sobre a política, não esquece. Falar sobre política é falar sobre o faraó. Veja, esse faraó também trazia no seu bojo o chamado teocentrismo ou uma teocracia. Uma teocracia. Veja, é muito parecido com a Mesopotâmia, mas tem uma distinção. Aqui na Mesopotâmia, encontramos que apenas ele era um representante de Deus. Aqui no Egito, não. O faraó, ele representa a própria divindade. O faraó representa verdadeiramente a divindade. Ele é incorporação, ele é encarnação do Deus Ra. Então, ele é o próprio Deus. Uma teocracia. Poder vinculativo da questão política com o poder religioso. Não esquece. Então, aqui eu tenho a política. Vale destacar também a outra esfera, ó. Dentro ainda do Egito, você não pode esquecer. Dentro do Egito, encontramos também a sua esfera cultural. Dentro da cultura, dentro da cultura, você vai lembrar, claro, de pirâmides. As pirâmides do Egito. Kelps, Catherine e Miquerinos, com seu aspecto de gigantismo, com seu aspecto de imobilismo, mostrando que existe uma grandiosidade. Você sabe que quanto maior fosse a construção existente nesse mundo antigo, maior também estaria representado o poder deste faraó, deste representante. Então, eu tenho pirâmides. Lembre aqui, ó, a ideia de gigantismo. Lembre também, dentro dessa questão cultural, fundamentalmente, ó, de escrita a escrita hieroglífica. Essa escrita hieroglífica era extremamente complexa. Era muito difícil. Por isso, houve a necessidade de uma simplificação. Como assim, professor? Desse aspecto da hieroglífica, simplificou-se, formando-a hierrática, tá? Essa daqui era mais para fins do comércio, utilizada para o comércio. Já no caso, a outra simplificação ainda maior é a chamada demótica. Demo-povo, escrita do povo. Então, aqui, ó, é para fins do cotidiano, tá? Essa daqui era mais complexa, utilizada exatamente para o aspecto mais religioso, a mais complexa, e passou por uma variação, passou por uma simplificação, até chegar na chamada demótica, a escrita demótica. Então, escrita, lembra também de um outro ponto, ainda aqui, ó, dentro desse aspecto cultural, você vai lembrar de religião. Lembrou de religião? Lembrou logo de politeísmo, mesma coisa, tá? Politeísmo com um aspecto diferente. Aqui tem um palavrão, ó, antroposomorfismo, antroposomorfismo. Que palavrão é esse, professor? É o seguinte, ó, antropos, do grego, significa homem, zoo, animal. E morfismo, de mórfico, significa forma. Portanto, os deuses aqui, eles poderiam ter formatos de homem ou mulher, ou formato de animal, ou então formato dos dois, antroposomorfismo. Como chamamos a parte da relação de formato com animal? Antroposomorfismo. Só homem e mulher. Antropomorfismo. E o formato dos dois? Antroposomorfismo. Então lembra aqui, ó, Egito, lembre do seu aspecto de geografia, lembre do seu aspecto econômico, lembre do seu aspecto político, lembre do seu aspecto cultural, lembre da religião, que claro, ei, 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 vê comigo, você não pode esquecer disso, ó. Tudo aqui tem a ver com a mumificação. E tem tudo a ver com a religião. O que é uma mumificação? Significa conservação. Significa preservação. Preservação de quê? Preservação do corpo. Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então lembra aqui, ó, crença, crença na vida, crença na vida após a morte. Crença na vida após a morte. Então era preciso efetivar essa crença após a morte mediante a preservação do corpo. E pra gente finalizar esse ponto agora, lembra aqui de sociedade, ó, sociedade. Como era a sociedade? Como estava dividida essa sociedade? Sociedade extremamente estratificada, ó. Estamental. Ou seja, o que é uma sociedade estamental? Não tem mobilidade social. Nasceu pobre, pobre sempre será. Nasceu rico, pode até ficar pobre, mas o título de nobreza nunca vai perder. Lembra? Lá em cima eu tenho o faraó e sua família. Abaixo nós temos os altos funcionários. Altos funcionários. Vale lembrar que também os sacerdotes. Os sacerdotes e os nobres. Abaixo encontramos quem? Os camponeses. Camponeses chamados de felas. Felas, os felas. Encontramos abaixo os escravos. Tranquilo, gente? Então, ó, não esquece. Próxima aula a gente dá prosseguimento com o que chamamos de fenícios, hebreus e persas. Vocês vão passar. E eu tenho certeza disso. Juntos somos mais. Vem!